Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a Rafa Oi gente! E o vídeo de hoje é super inusitado Porque vocês sabem que eu e Rafa Amamos abrir sabonetes com milhares de reais Lá no Brasil E agora que a gente tá nos Estados Unidos A gente vai abrir sabonetes com Dólares! Sim gente, eu estou muito animada Porque a gente sempre faz os vídeos, como eu falei, abrindo lá no Brasil E a gente ganha em real E a gente achou aqui, agora, que tem Dólares! Pode ter até 50 dólares Eu tô muito animada Porque a nossa viagem, ela tá acabando E eu quero esses dólares pra conseguir comprar As coisas finais, sabe? Comprar lembrancinhas, comprar coisa assim Presente pra você que talvez esteja assistindo Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Outra coisa que eu queria falar também É que aqui são 16 sabonetes Então vão ser 8 pra cada Vamos ver quem vai dar mais só 8 pra cada Já comenta aí quem você acha Quem você acha que vai ganhar Que vai ganhar mais Eu acho que eu vou ganhar Tô confiante, gente Olha só, a gente pode ganhar Ou 1 dólar Ou 5 Ou 10 20 Ou 50 Então não tem como a gente ganhar moeda, né? Não, não tem como a gente ganhar moeda Mas existe moeda de 1 dólar Existe Mas eu acho que é biu Acho que é só nota Nota Então, mas olha só Se nós temos 16 sabonetes aqui Significa que nós temos 16 dólares Porque pelo menos vai vir Pelo menos 16 dólares a gente tem, né? Acho que não vem vazio Então vai, vamos pegar De 8 pra cada Vamos separar Então já vai separar É, vai Não, vai tirando Não, porque depois Aos poucos Abre mais do que eu Porque isso já aconteceu Ah, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Já tô com 8 aqui Ah, então vai Então vai Vamos abrir Temos instrumento Ai, eu quero esse Temos esse instrumento E esse aqui de pizza Pode ficar com isso A Rafa pegou um de pizza, cara Vamos concentrar ainda Vamos estragar a mesa Olha, esse é diferente Ele vem no mesmo Uma caixa É verde É bem fino, né? Ah, tá Achei que isso já não tivesse dinheiro Mas é diferente, gente Ele é verde É porque tá numa caixinha Ah, mas é duro, eu acho Ah, não Sabonete aqui, ó Você tem que fazer isso Gente, é verde E a nota é bem pequena Do preço de amei, ó É, mas é que a nota de dólar Não é assim, né? Não é, mas é que no Brasil Tem mais arrozinho É que tá muito embolado Tá muito enrolado aqui Já consegui abrir E esse é fácil, ó Tem uma Não acho fácil Tem aqui, ó Olha isso Como você conseguiu? O meu não tá fazendo isso Como você conseguiu? Nossa, eu vi com defeito Tem que botar a unha? Não É que Ih, tá abrindo a Rafa Nossa, tá bem aqui pro lado, ó Calma, minha irmã Você é ansiosa Posa, tá tudo Vamos lá, vai A gente tem que ter uma tesoura Ih, tem que pegar a tesoura Produção Pega lá pra gente A gente tem produção aqui? A gente tem Ela tá lhe comendo agora Ih, produção não quer trabalhar hoje Então vai lá Ok, vou eu É que a mão, ela fica melada de sabonete Então é meio difícil pra conseguir Abrir Rasgar esse bagulho aqui É tipo um sachêzinho de ketchup Que é pior ainda A gente só tem uma ideia Calma, não olha Não olha Deixa eu abrir Não, pera Porque eu não abri direito o meu, ué Vai Deixa eu abrir o meu Eu quero olhar Calma, me espera Não, eu quero olhar Eu tô nervosa Não quer esperar Vou abrir Vai, vai, vai Gente, eu tô conseguindo abrir Tá com cara de um dólar Tá a cara de um dólar Eu acho que não tá a cara de um dólar Tá a cara de um dólar Tá bolada Ai, droga Um dólar Ah não, gente Ah não, a revolta vai Um dólar Um dólar Tá, um dólar dá pra comprar uma coisa Um dólar Um dólar significa cinco reais Mas a gente tá trabalhando com um dólar Então é só um dólar mesmo É Vai, vamos pro próximo Porque esse próximo eu vou abrir raspando Eu acho que ela derrete diretamente dentro dessa caixa Você acha? Oh, oh, oh Oi É muito difícil tirar dessa caixa É muito difícil Eu tô achando Vou raspar Tô conseguindo raspado Esse é raspado é ruim Ih, ó O meu já saiu aqui, ó Ai, gente Olha Olha que satisfatória Uau Tem um picotezinho Tipo realmente De sachê de sabonete Eu não gosto Sabonete não É de ketchup É de ketchup Mas, ó Não funciona não Ai, não funciona nem raspando A gente tem que ser quebrando mesmo Ai, a cara de um dólar Não, eu tô brincando Ah, é porque eu quero meu dinheiro de volta Gastar uma fortuna nesse negócio Ah, gente Ah, se eu não vier Uma nota de cinco Cinco já tá bom Olha, gente Um dólar Tô com dois dólares Dez reais já Transformando pra real O negócio fica mais interessante Peraí, como é? É dólar É um dólar É um dólar também? Não, a gente não pode perder essa esperança, gente Você fez sabonete Não é possível que só vai vir um dólar De dólar em dólar De um... Como é que é aquele ditado? De um em um a gente chega no milhão A galinha é de papo Que galinha é essa? Que eu não sei Um dólar, gente Mas, meu ditado é De um em um a gente chega no milhão Então, bora De um em um Sabe o que eu fico pensando muito? Sabe o que eu fico pensando muito? Se, tipo, nessas vaquinhas Cada pessoa Se um milhão de pessoas doassem um milhão de reais Um milhão não Um real É, se cada pessoa doasse um real Eu faria um milhão Tá vendo? Ó, gente, vou cortar aqui Por isso que as pessoas falam que pouco ajuda Porque realmente ajuda Olha, gente Porque se muita gente doar pouco Ajuda Deixa eu fazer meu corte Você não deixa Eu também quero testar esse negócio Caraca, tô rancando Não, não risquei, gente Vai ficar a mesa Eu tô temerosa Eu não precisar também fazer esse cortezinho aqui Ai, gente, por favor Minha unha tá ficando cheia Nossa, sério Você só via um dólar Fica tão chateada Ai, meu Deus Tanto chateada Não, não fica chateada Nossa, bem que eu vi nas avaliações da Amazon Tava assim, só vem um dólar Pera, não vacilo O que que tu comprou, hein? Gente, olha isso que eu fiz que delícia Vários sabonetes Ô, gente Esse aqui eu tô sentindo que é mais do que um dólar Sabe por quê? Porque ele tá mais grossinho Mas agora eu tô vendo Eu tô deixando pra um dólar Ai, gente, eu tô sem esperança Pô, no Brasil é melhor É melhor É melhor, gente E aí, Estados Unidos? É, que é isso, Estados Unidos? Ai, um dólar Quanto mais ganhar um dólar? Um dólar de novo aqui, ó Um dólar Eu já tô com três dólares Se for converter, eu tô com quinze reais Quinze reais ali, ó Mas eu quero gastar aqui Não quero gastar no Brasil, hein Ai, tô tendo as esperanças E eu já tô sem esperanças, entendeu? Porque eu acho que só vai vir um dólar Tem quase quatro Eu já abri quatro Vocês acham que vai vir mais que um dólar? Cara, se vier cinco dólares O sabonete do Brasil também é mais cheiroso, hein? É mais fácil de abrir Não vai ser um real Será que? Eita, que essa eu tô sentindo que não vai ser um dólar, hein, gente? Eita! Eita! Eita, galera Até se você ganhar mais que um dólar, eu já tô feliz E não, é um dólar Ô, gente Cara, não é possível Não compre mais sabonetes aqui, Rafa Eu tô comprando o Brasil que a gente valoriza Tá falando que a gente pode encontrar vários valores Um dólar É, gente Gente, eu acho que agora não é um dólar Ai, meu Deus Senhor Cristo, Deus 20 dólares 20 dólares É possível, gente? 20 dólares 20 dólares 20 dólares Gente, 20 dólares Tô rica pra caramba Isso não vai acontecer comigo, não é possível Eu vou abrir agora com a esperança que seja pelo menos 5 dólares Eu já tô feliz, cara Isso é mau vacilo 23 Rica 23 dólares significa mais de 100 reais Acho que eu cortei o dinheiro Ai, se tu cortou o dinheiro eles não aceitam, hein Ai, que eles são cheios de pedaçada com o negócio de dinheiro Ai, ela cortou Era um dólar Não, então, não, né, pelo amor Não, 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 não Não tira, não tira Não tira, não, não Sei lá, gente, cara Ela cortou um dólar Calma, eu tô com 6 dólares Eu vou fazer a reviravolta Se fosse 50 dólares eu ia ficar mais triste por ter cortado Não, mas não corta Tá fazendo direitinho É, pois em querer Você falou que ia cortar e cortou Eu? Falei? Eu falei que eu achava que tinha cortado Falou sim, vou cortar Verdade, gente, desculpeu A casa caiu Então vou, se vier 5 dólares eu choro com os felicitados Bom, gente, acho que a sorte está do meu lado, então já vou cortar isso aqui Isso aqui com certeza não é um dólar Ai Isso aqui com certeza é mil dólares Tadinha Ai, gente, sério, eu não aguento mais, já tá vindo um dólar Acho que isso aqui é um dólar de novo Minha irmã não dólar Um dólar Um dólar, gente Então eu acho que a única nota acima de um dólar que vai vir é da rápida Por quê? Eu ainda tenho 3 sabonetes, você tem quantos? Tenho um só Tô abrindo mais rápido Você vai ficar sem esperança? Eu já tô Não, não pode ficar sem esperança, né, Luiz? Luiz balançou a cabeça, gente Ele é a nossa produção Ele é a nossa produção Ele se aposentou hoje Ele tá só fiscalizando se a câmera para de gravar e tal, né, amor? Ele vai lançar a cabeça de novo Ai, gente, é um dólar de novo Que coisa, hein, eu não aguento mais Tem um dólar que vem, gente É, gente, eu ganhei 20, né, não posso mais reclamar Gente, não comprem esse sabonete americano Investe no Brasil que é melhor Vem 20, 50, a gente já ganhou Investe muito bem É verdade, o Brasil é bem bom mesmo Vamos lá, gente, ó, vou cortar aqui Tô sentindo que esse aqui não é um dólar Esse aqui tem que ser, sei lá, um 100 dólares Não, 100 dólares nem vem, né Vamos ver... Esse é meu último, gente, que eu tô abrindo Ei, gente Não dá um dólar Gente, é meu último Eu acho que é a única nota sem ser um dólar que veio pra dar Bom, a gente tá indo pro último dela Vamos ver aqui Esse é um dólar, eu já sei que é um dólar Não, você não pode perder a esperança Ela é a última que morre, gente Ah, a minha já tá bosta, tem que errada Você não pode É um dólar, é um dólar Coitada, ela tá remontada, ela tá quebrando tudo Ju, conta aí pro pessoal quantos dólares você ganhou Eu tenho 8 dólares já que eram 8 sabonetes, eu só ganho 1 dólar Ah, ela ganhou 8 dólares, esse total de 8 dólares Pô, me dá esse último sabonete aí Não, ninguém mandou tu abrir o teu rápido Mas você só ganha 1 dólar Eu ganhei 20 e sorte, né A sorte tá do meu lado Cara, só ganho 1 dólar, isso é mó vacilo Imagina eu ganho outro dólar aqui Tipo assim, outro dólar De 100 e 1 dólar Ó, abrindo aqui Eu tô com esperança Porque como eu falei pra você Eu não tenho mais esperança no sabonete não Claro que diz que não é 1 dólar Depois que veio tudo 1 e depois um 20 Ih, esse é 1 Tô falando, o 20 vai ser a única nota a esperança Não acredito, gente, não Eu tô com esperança até no último sabonete Eu não teria esperança Ui, em reais Mas em reais você ganhou quanto em reais? 8 vezes 5, 40 40 40 reais? 9 e 9 Ó, esse aqui eu tô sentindo, hein Falta aqui Vou cortar o sabonete Vai fazer mais sujeira Olha só Eu preciso do seu instrumento Eu preciso do seu instrumento O instrumento aqui é muito bom Tô vendo que tá todo mundo muito concentrado aqui, né Essa é a última barra E pode ser que a gente consiga 50 dólares aqui E eu acredito Eita, pelo peso, 50 dólares Tem um peso? Sim Não, não Eu já tô tirando a esperança Porque eu acho que vai vir um dólar Eu já tô até com Pelo peso, 50 dólares Vamos ver Um dólar O que eu falei? A única nota diferente que veio foi a da Rafa Foi 20 dólares Isso é mó vacilo Gente, indignada estou Cada caixa dessa foi 16 dólares Pela mandar uma de 20 Ela poderia ter botado uma de 5 Pra agradar a gente Uma de 10 Eu tô falando ela Mas eu sei que se ela ou ele Eu tô falando, enfim Não, na carta tava o nome Ah é, gente Uma carta que ela botou assim Ela agradeceu por a gente ter apoiado Obrigada por apoiar o meu pequeno trabalho Não era isso? É, tipo, quando eu, sabe E aí agora? E pra quê, né? Pra ganhar só um dólar Nunca não Então, gente Eu ganhei 27 dólares E eu ganhei 8 Então, gente Uma coisa fica registrada aqui Eu sou mais o banho de sorte Banho de sorte Se você quiser nos mandar sabonete A gente daqui a pouquinho já tá no Brasil E aí a gente consegue abrir mais sabonete Seu sabonete banho de sorte A gente gostou do banho de sorte A gente ganhou vários reais Porque a gente estava mais empolgada e tal E sentia durinho Já sabia que era moeda Também dava uma revolta Mas logo depois passava Mas logo depois passava A gente ganhou 50 no banho de sorte Sim Não, banho de sorte Se um dia eu te critiquei Não Tava errado Eu errei O banho de sorte do Zewa não é bom, gente Sério Esse aqui não é banho de sorte É sabonete de dinheiro Mas, gente Mesmo assim, entendeu? Eu não gostei, não Não, eu também não gostei Não gostei Eu sei lá, sei lá 200 dólares pra gente ganhar no total Quase o total Pra gente ganhar quase 40 dólares ou mais Não sei Eu não sei fazer conta Não, o total foi o quê? 27 mais 8 É, foi 40 e pouco 47 mais 8 7 mais 8 15, né? 40 e... 45 Não? Não? Não sei Pera 27 mais 8 27 mais 8 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 O que que eu falei? Não sei lá Você que se curta Pô, sou a genera da maquina Mas eu nunca duvidei de você Você que se dá o que duvidou Ah, porque eu não tenho muita confiança Eu sou... Sabe assim, quando a pessoa se curta Como é que fala? Sem autoconfiança Ótima baixa Olha só, gente Legal Eu cortei um sabonetinho Ih, galera A gente tava precisando de sabonete, hein? Oh, Glória Agora vai ter pra vender no Brasil Até sabonete a gente quiser Verdade A gente pode abrir a nossa própria fábrica De sabão de dinheiro Quem compraria? Eu juro que a gente ia botar umas coisas mais legais Vamos criar a nossa? Vamos Botar Sabonete Sabonete do dinheiro E a gente bota a nota de zero A gente faz os dinheiros pros sabonetes Que a gente já ganhou nesses vídeos É, a gente aproveita um pouquinho Bom, gente Mas eu tô bem dificilada Eu não gostei Porque eu ganhei 20 dólares Gente, eu não gostei Já vou comprar um presente pra minha mãe Aqui, mãe Gente, eu não gostei não E é isso Não vou dar nenhum dinheiro pra Ju Porque eu ganhei Cada um tem a sua sorte Você não tem sorte Não, mas eu peguei só oito Que pena, querida Estou aqui animada Obrigada a todos que assistiram Né, minha irmã? Fica animada Eu não tô animada, gente Entendeu? Porque foi muitos dólares Pra 35 dólares no total Nenhuma notinha de 5 dólares Ela quis colocar, entendeu? Então é isso Porque eu gastei tantos dólares Se eu te desse 100 Você não ficasse com 100 e poucos A gente ia ganhar mais do que fazendo Gente, sério Eu tô muito mal Entendeu? A gente nunca passou o preço Humilhação toda Eu, pelo menos Ganhei 8 dólares 8 dólares Nem no Brasil Quanto eu ganhava Convertia Não era 8 dólares Era mais É mesmo E eu tô muito satiada O bagulho foi caríssimo Pra gente ganhar 35 dólares Em 16 sabonetes Tudo nota de 1 Não veio uma desgaste Mas faz parte da brincadeira Não faz parte, gente Pelo menos temos sabonete de graça Não, nem tão de graça assim Não é de graça não, querida Cadros Sabonete fácil Mas a gente tem sabonete agora Pelo menos pra tomar banho E eles são cheirosos Pelo menos no Brasil A gente derreteu e fez outros Esses fofinhos Sim A gente fez sabonete Por matinho de cocô Mas enfim É isso, gente Deixa like nesse vídeo Porque se vocês gostaram Se vocês gostam desse vídeo A gente aprende sabonete A gente vai fazer no Brasil Que no Brasil a gente vai fazer E aí sim a gente vai ganhar coisas puras E eu tô com a ideia De fazer o nosso próprio Mas enfim Deixa like aí nesse vídeo Pra gente trazer mais vídeos Abrindo sabonetes Mesmo que eu não goste muito Quando vocês gostam eu faço Então deixa like Se inscreve no canal Porque a gente tá rumo A 13 milhões E é isso, gente Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau